Ah, você chegou! Agora vejamos o que o Danny disse mesmo? Ah, sim, foi a Ofélia, a ditadura da internet, que colocou sua cabeça a prêmio. A gente precisa se filtrar na internet e se livrar de sua Ofélia. Calma, eu tenho um plano. Entra nessa tubulação de esgoto e eu te explico no caminho. Calma aí, esquece como é que joga. Tá, aqui mira, aqui desvia, aqui atira, aqui recarrega, tá. FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Caralho, velho... Ah não, isso complica tudo. São os mais cascudos dos gamers hardcore. Depois de décadas de jogos violentos o cérebro deles ficou corrompido e agora eles só conseguem expressar a violência. Ninguém sabe por que todos eles vieram viver no esgoto. Acho que como a maioria dos jogos violentos tem alguma fase no esgoto, eles devem se sentir com uma familiaridade. Ele não tá errado. De qualquer forma, até começando essa estrutura de esgoto a gente chega a uma ferrovia com o melhor direto na internet. Ok. O miserável é o miserável. Posso pegar a espada? Não posso. Ih, rapaz. Ele está de costa para mim. Rolamento do Sonic! Aprenda a jogar, é foda. Parece que alguns deles não abandonam nunca o cosplay. É verdade. Por que abandonar? Vai! Olá, tudo bem? Vamos lá. Chuta o cara para o outro lado, ae foda, salve galera, vai aqui, pô, tem pouquinha bala em velho, Good luck, refame o cara mandou, G, LHF é famoso, Ah, f*** GG E aí E aí E aí E aí It mali o cara mandou ali mano, it mali It mali é foda Caramba, prendeu a cabeça aqui, merda em Como é que eu passo aqui gente Ah ta Ok 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 Ah, bem tranquilinha, bem de bom, essa não foi a melhor sala que eu fiz Tem um jogo que eu gosto muito, se chama Caramel Crash, você tem que combinar caramelos da mesma cor antes de mastigar, é muito divertido, vou te mandar no convite, tem cara que seja jogo de facebook ou de celular, não gosto da hora Esse cara que são maravilhosos Nossa, como é que eu vou chegar ali, velho Ah Ah Oh Oh, well. Como que não pegou esse skate no cara? A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Boa noite. E caralho. Uma torreta dentro. Boa noite. Boa noite. Caralho, tão ruim assim. Essa era uma rota de contrabando de software pirata quando ainda se usavam mídias físicas. Que retrô, né? E aí 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 Receba o chutinho E aí 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 Vamos lá. Hum? Ah tá. Very nice! Acho que me responderam no Discord finalmente, depois de 5 e 7 marcações. Que arma é essa? Arma do Halo? Eles arrumaram um arsenal em tanto. Olha, tem até um lança-granadas. De fato tem. Cacete, mas essa arma dá dano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Opa! Vamos lá. Caralho, eu não acerto o cara. Ele me acerta, mas eu não acerto ele. Comprei-se, eu tenho um bom dinheiro. Eu vou subir aí, mais fácil. Não é não. Eu te viro. Eu te viro. O que é isso? Nossa! Deletada a existência apenas ... ... ... ... ... ... ... ... ... Surprise, motherfucker! ... 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 Tchau, tchau. GG Nossa, quase que eu morri Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma aí, amigo. Calma aí, amigo. Tchau. Tchau, tchau. A gente tem um burguinho aí Nice Não tão nice, mas foi macaca Ah, essa aí foi bonita não, eu tenho que admitir Eu ia falar nada, Pedro Que isso, velho, uns special ops aqui do nada Boa noite Esses aí são os PSYs, protetores de serviços da internet A Ufera já deve ter sido alertada sobre o nosso plano A gente deve estar se aproximando da ferrovia A Ufera já deve ter sido alertada sobre o nosso plano O cara desce pelas cordas convenientemente posicionadas lá, hein? O cara, o que abriu? Eu não vi o que abriu O cara, tudo lá, então Iis Ah, isso foi rapidinho Acho que era só pra apresentar os inimigos É muito gostosinho jogar esse jogo, não tem como não Ah, o Feria deve estar com muito ódio no coração Pra ter enviado o Psy atrás de você Mal sabendo que eu sou fã do Psy Psy atrás de você Exatamente Acho que eu matei um cara sem querer ali embaixo Quer dizer, totalmente calculado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se eu já zerei? Não, né velho Se eu tivesse zerado eu estaria jogando Ué Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai daí rapaz Peraí vida Vida Não 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 é brinquedos comigo eu nem me mexi sacanagem meu chapéu monta cá adeus não sei como é que ele morreu, mas beleza nossa, esses tunnels são mais compridos do que eu imaginava foi isso que ela disse, ou ele disse a ferrovia deve ser em algum lugar por aqui você não viu nada Pedro eu to curtindo pra caralho o jogo hummm realmente suspeito tem nada aqui ah ninguém viu nada ah ninguém viu nada ninguém viu nada vamos lá pula pra cá pula pra cá pula pra cá não pô Porque se eu zerar eu não estaria jogando Como é que eu desço aqui? Ah, o último ali tá com buraco Ah, não, mas isso aí eu nem me preocupo não Ah, não, não, não Eita, mas esse tipo de coisa tinha que habilitar pra mim Desde o começo do jogo, sei lá Se não, não interessa não O jogo é divertido, mas não me vejo rejogando ele não Aí é foda Olha aí Eu tô indo pegar o trem da ferrovia pra entrar na internet Nem sei que eu abri, mas eu abri alguma coisa Olha que susto Meu chapéu Fechou, apertei ali porra Ah, eu não sabia que vocês iam conseguir Quase Confesso que esse bando de botão tá me irritando um pouquinho O jogo é a gente dá bala, velho Não quero resolver puzzle Ah, beleza Ah, para lá Bem de bom Bem de bom Que fedor horrível Parece uma mistura de urina, meia suja e pizza de peperoni Ô, Pedro Ô, Pedro, você não vai falar mal de pizza de peperoni na minha presença não, amigo Comi uma quase agora Por exemplo, estou com poucas balas aqui, eu vou de pistola em público E aí O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Tem dois bodas, foi o cara da Sog e o do Dainy, acho que é o nome. Ah, cara. Vamos lá. 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 O que aconteceu, Maggie? Vamos lá. 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 Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! As caixas eu te odeio Vamos fazer o negócio 100% para o player off games E aí 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 O E te malia Nossa Não 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 Nossa senhora deu certo Eu não sei como vai acontecer Uff Por um momento eu esqueci esse negócio de dividir a mira Nice Pô mas fiz ponto pra caralho mesmo assim Caca Tristeza Ah cara Não aguento mais tomar conta dessa alavanca Pode crer Já tem meses Ninguém vai reparar Se a gente tirar uns 5 minutinhos de folga Tá pensando o que eu tô pensando Acho que sim Vamos lá pros fundos Vou te mostrar mais uns golpes irados de karatê Então tá Esperar ali pro fundo Pronto Ei gênio Você achou a entrada da ferrovia O trem vai levar a gente direto pro coração da internet Let's gooo Hã? Ah agora sim o trenzinho Estamos a caminho de volta para a base Com as peças solicitadas Excelente trabalho soldado Descansar Câmbio desligo Foda-se 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 Eu achei que ia dar para descer aqui e me fudir. Aí tem vir aqui atrás. E aí? Ah, que ótimo. Ah, que ótimo. Eu acho que vai dar mais dano em você. Aí é foda, né amigo? Aí não pode fazer isso. Tá funcionando tão bem o meu planter agora. Aí foi, 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 foi. Bem bravo. Bem-vindo à internet. Sou a Ofélia. Sou eu que mando aqui. Não esperava que você fosse chegar tão longe. Mas será uma honra eliminá-la pessoalmente. Se é que você conseguirá chegar viva até aqui. Ela parece simpática. Quer dizer, que isso aqui é a internet? Esperava algo mais high-tech. Só vejo um monte de canos, isso sim. Enfim, vamos achar a Sofélia e dar um fim nessa história de uma vez por todas. Vamos lá, né? Que bagunça de lugar. Alguns desses canos com certeza não devem entrar em lugar nenhum. Não dá pra esquivar disso. Só quero fazer então. Mais uma vez, atirar sempre é a solução. Entendi. Mas eu tirei. Mas eu tirei. Meu Deus. E ai. Nem foi lá. eu ia achar que dava re�. meus produtos e acham que era prarum. Vamos lá, velho. Ops. O gênero da gameplay aqui, velho. Aaaaaaah, nossa. Realmente não esperei que fosse até lá embaixo a parada. Não, por que que eu não fui? Eu sou um gênio. Não, eu sou um gênio. Pera aí, coceira lá em cima do olho. Hum. Hum. Ah, velho. Calma. Espera a caixinha. Não, acho que é uma boa munição. Puta que vai. Jokes. Boa. B de bom. Aí, ó. Nunca duvidei. Morri umas 57 vezes pro laser. Morri, mas... B de bom. Ótimo, você está avançando. Está cada vez mais perto. Foda-se. Quase que eu fiz merda. Eu odeio muitos lasers. Amém. Foda-se. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho que usar vocês para explodir isso aqui Ou não? Ah não, só destruir mesmo Eu nem olhei como é que o líder estava vindo, eu só fui mano Tem que ter fezes Ai não, nem sempre ter fezes funciona O que é isso? Tá, calma lá Temos esse laser aqui Esse laser aqui Nossa Calma Para de funcionar de novo Ai velho Tava no laser azul, nem vi que tinha 57 amarelos me esperando De novo Calma, calma, calma Beleza, pulou muito longe Cara, mas essa é a estratégia Sabe dizendo que esse jogo tem estratégia Só vai mano, só vai para frente Vai para frente e atira Porra de ver timer de laser Que estilo Vai para frente e atira Sou o Doom Guy do jogo aqui Que estilo Que estilo Joga o Doom May Cry Vem 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 Não, calma Ok, ok Pulou Atirou Chutou o saco Chutou de novo o saco Jogou no laser Agachou Foi Foi Desceu Nem vi o que aconteceu Pulou Foi Nooo T Arena Ui, 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 ui Ah, é calculado, velho, nada aconteceu Estou acertei a cabeça do cara ali, velho Isso é legal Se você não vai levantar, eu também não vou É isso aí, se você não quiser levantar naquela hora, eu não vou levantar também Tem que se lute aí, zoeira, brincadeira, toma, 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 toma Nem olhei o laser, nem olhei o laser, só fui É isso aí, mano Fezes, tem que ter fezes Pulou sem olhar na corda Brabo, subiu Ui, nossa, não deu tempo de atirar Desceu, 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 desceu Rolou, 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 rolou Atirou, passou Vou pra trás, toma, toma, toma Volha Pola Pola Easy peasy lemon squeezy Aqui claramente é fezes né, claramente é fezes Pulou Se eu atirar ali Ah, rapaz Agora coisa Valeu, falou Minha arma tem uma bala com o seu nome Foda-se Bem, não é verdade Eu nem sei o seu nome, nem eu sei meu nome senhora Mas se eu soubesse, com certeza eu gravaria numa bala Ah, ela me ama Voadora, voadora Fezes Não 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 Acho Que tá dando certo Aí, beleza E agora pra tirar pro outro lado Puta merda, eu sou imbecil Acho muito bom que você sabe que o cara é protagonista quando literalmente metralha queima a cara de um Ele não morre Ah, protagonista é assim né pai Fazer o que? Só os verdadeiros protagonistas Só os verdadeiros protagonistas Agora tá vindo Beleza, tirinha Só pra dar aquela totózinha Totózinha, totózinha Aí, fodeu Aí, fodeu Um vídeo bravíssimo Ahn Não sei se essa foi mais bonita, mas tudo bem Antes da o cara falar um negócio, deixa eu mandar um negócio aqui rapidinho Ahn 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 Vamos ver se você é bom mesmo Ahn 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 Não é legal, não é legal senhora Não é legal Puta aí é foda né? Quieta Mas é quebra na bala Não velho Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Esse estilo é tão familiar, minha filha, eu não sei onde eu tô... Ah, meu Deus. Ah, tá. Não, não. Sempre tem dificuldade de ver essas madeiras que tá do ladinho assim. Quebrar todas essas merda, né? Isso, rola pra dentro do negócio. É assim que a gente ganha. Agora que eu tô ouvindo que na música tem um barulho de internet de escada, né? Maravilhoso. Não! Quase que dá bosta. Onde você aprendeu a lutar assim? Eu conheço esse estilo de luta de algum lugar. É filha, nem eu sei. Admirável, caralho. Admirável. Nunca antes visto essa pontuação. Ah, droga. O sinal do wi-fi é horrível aqui. Ative os alarmes, a laser de circuito fechado. Tá, falou muito bonito, mas... Póin. 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 Tá esse aqui. Póin. Ah. Tinha que dava pra esquivar do barulho. Eu podia ter ido por baixo, né? Mas eu não sou gênio. Pólinho humilde. Pulo no gancho. Pulo no gancho. Póin. Póin. Eu nem ativei o bagulho, velho. Eu nem ativei o bagulho. Eu achei que o negócio não tava descendo. Desceu melhor que eu cheguei. Póin. Como eu ia dizer, estamos sentindo missão impossível. Agora. Póin. Póin, agora eu entendi. Póin. Ai, caralho Por que você está escorregando, está com uma manteiga no pé, cara? Nossa, esse aqui está no chão bem muqueadinho, olha, maldito velho, está muito muqueado O que está ficando bem? Nossa Sensacional Ai não Puta, esse... Nossa, tava muito muqueado aquele ali, velho Olha aí, na hora que eu cheguei ele no meio, não dá nem pra jogar, cara Calma lá, aqui tá difícil Acho que é parede Pula aqui Pula aqui E... Não, por que você desceu Seu animal, eu perdei pra esquerda Ah, ele tá brincando Comigo, não Para de brinquedo comigo Meu Deus Meu Deus, o cara nem pulou agora, ele tá desistindo da vida Já Ah, você tá brincando como você não quer pegar aquela parede Sem pêndulo Sem pêndulo Ah, talvez dê Não, ele volta instantaneamente pro meu lugar A parada Enquanto você solta ele Parece que... Volta instantaneamente A corda Meu Deus, você pulou na parede Que óbvio que você não tá pulando na parede, cara Ai, fodeu Ah, sei soltar a corda Realmente é mais fácil É, mas eu Passinho mesmo assim Puta que par Puta que par Não Tá difícil Meu Deus Meu Deus A manteiga escorrega aqui Acabou É, é meio chato mesmo Enfim O jogo tem que dar bala aí Você coloca puzzle É foda É igual você colocar puzzle em Doom Se você colocar puzzle em Doom Vai ter que ficar uma merda Pegar os jogos e você dá bala A internet era bem mais divertida antes da Ophelia começar a censurá-la Eu tinha uma excelente playlist de vídeos de gatinhos Mas um dia tiraram meus vídeos do ar Alegando que o conteúdo não é apropriado O YouTube é assim hoje em dia, amigo O Ophelia deve gostar mais de cachorros Fazer somar essa missão que já é meia-noite E já está ótimo Caralho, não morre não? Caralho, não morre não? Esse sniper é embaçado, hein? E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu não sei se não, eu não sei se que vai passar. Eu não sei se não. Parece que agora eu tenho uma sniper Quer outra? É, eu não achei tão legal a sniper não Achei que ia ser mais divertido de usar Prefiro encher de bala Eu acho que eu não deveria ter conseguido chegar ali Eu atirei um negócio, surfei nele e caí nesse vão que eu estou em cima Aí beleza Totalmente intencional, só verdadeiros pro player conseguem Essa jogada é proibida em 37 países E isso vai ter que tomar um golpe Tão um ataque Então eu fiz água E o exemplo Tem um ataque Comusão Então o que? EZ PENSE LEMON SQUEEZ Combalido Ai eu ia fazer só mais uma né A explora está ótima Amanhã eu faço mais, sabadaço Vamos sair para não entrar dialogos Senão eu vou me empolgar EZ PENSE LEMON SQUEEZ